Tem mais umas quatro, cinco mães, ali tem um pai que foi, que a filha foi levada para os Estados Unidos. E assim, o que é desolador, que são as histórias de Aya, vamos chamar assim, é a ausência da praticidade. Quando você tem um crime, eu te matei. Então você contrata um advogado que tem a perícia, que tem a audiência de instrução, que tem não sei o que lá. Você tem a cadência do que vai acontecer. No caso delas e deles, porque também tem os homens que passaram por isso e passam, não tem esse processo. A vinda dela que a gente vai passar por aqui é um filme, é uma minissérie, na verdade. De ela conseguir sair da Irlanda e vir para o Brasil, e agora as filhas dela serem retiradas, a Raquel vai saber falar com certeza tudo. Mas o que mais te angustia também é assim, você não sabe para onde ir, às vezes, não é? É, o que eu vou pedir até para você, Raquel, antes da gente voltar no tempo e dizer tudo, fazer uma linha do tempo, é o que aconteceu agora, para as pessoas entenderem por que você está aqui, porque tem gente que não sabe exatamente o que aconteceu. E depois a gente vai contar o que se deu até agora, né? Agora, qual é a situação agora? A situação atual é que já fazem dez meses que eu não tenho qualquer notícia ou contato com as minhas duas filhas, que foram retiradas de mim de uma forma cruel, brutal, desumana com elas. E hoje, desde que elas foram, na verdade, eu fui tentar procurar forças para continuar lutando por elas e fazer o que eu prometi para elas, né? Porque quando elas foram, eu tive muito pouco tempo para me despedir delas, mas eu tive tempo de dizer para elas que a mamãe iria atrás delas, seja onde fosse, e que a gente iria conseguir estar juntas novamente. E eu sei que de onde elas estão, elas estão esperando por mim, estão esperando essa... Eu cumpri essa promessa, e aí desde então eu tenho tirado forças de onde eu não tenho, de onde eu tenho, para conseguir trazê-las de volta e tentar gritar para as pessoas, para que as pessoas entendam. E desde que aconteceu comigo, eu também soube de muitos outros casos, de outras mães, de outras situações também parecidas, semelhantes. Na verdade, de todas as que eu tive acesso, eu acho que a minha é a mais cruel, a mais brutal, assim, de todas elas. Eu soube de muitas, muitas me procuraram, e hoje eu tento, de alguma forma, como o meu caso tomou um pouco mais de visibilidade, até com a ajuda do Beto também, do canal, trazer voz a essas pessoas e tentar, de alguma forma, fazer com que essa maneira com que o Brasil tem enfrentado a Convenção de Aia seja, pelo menos, no mínimo, repensada. Entendi. Antes da gente entender essa Convenção de Aia e por que acontece tirar da mãe, né? Porque aqui, é estranho de ver isso, porque sempre aqui no Brasil a gente entende que a justiça pende para a mãe, né? A não ser que a mãe tenha algum problema criminal, alguma coisa, é a mãe que fica e... E aí a gente vê, não, tirou da mãe e levou para o pai com denúncias de abuso e tudo mais. Mas vamos entender essa história do começo. Você pode fazer só uma pergunta antes? Da última vez que a gente... A gente se conversa é sempre por WhatsApp. Sim. Mas a gente... A última vez que você esteve, que estivemos juntos... Foi em quanto tempo? Foi em agosto do ano passado. Foi em agosto de dois mil e vinte e dois. Três. É, agosto de dois mil e vinte e três. Já havia uns meses que as suas filhas tinham sido retiradas. Você estava naquele momento de buscar socorro internacional, porque isso é uma briga internacional. Como que você... E eu me lembro que vocês estavam tentando pelo menos saber como ela estava, de pessoas irem conversar com ela. Depois a gente conversou, vocês estavam tentando até, sei lá, um acordo. Pelo amor de Deus, é o pai das meninas. Mas são duas meninas que não falam inglês. Elas vieram para o Brasil corridas e fugidas de um pai abusador. Mas tem... A mais velha tinha o que? Um ano? Dois aninhos. Dois anos. A mais nova era um bebê. É. Meses. Elas não falam inglês. Então elas estão na Irlanda, num país que elas não conhecem. Com desconhecimento. Com pessoas que elas não conhecem. Com uma língua que elas não conhecem. Você não conseguiu... Você não ouviu a voz delas? Você não... Alguém conversou com elas? Não. Alguém conseguiu ver elas? Algum vizinho soube? Isso é uma pergunta interessante, assim. Com relação a isso, é... Assim, oficialmente... Que você puder contar, né? É. É. Oficialmente, assim, não. Né? Eu tentei de todas as formas. Eu, mesmo, assim, pessoalmente, tentei entrar em contato com o genitor. Né? Eu não chamo de genitor porque... Não, não vai. Obviamente, é. E mensagens, e-mails, chamadas de vídeo, de todas as formas, de todos os meios que eu pude, eu tentei. E pedi para que uma pessoa também, que eu conhecia da época, que tinha conhecimento também, que eu conhecia, que fosse até a casa, para saber se elas estavam bem. É uma brasileira também, mas que já mora na Irlanda há muitos anos. Então, eu pedi para que ela fosse lá, e ela foi, assim, escorraçada, assim, lá na casa. Ele gritou, pediu para que ela saísse, ela filmou isso, assim. E foi um momento, assim, muito desesperador, porque ela foi com muito medo, assim. Porque ela tinha um pouco de medo dele, já. Mas, ela fez por mim, né? Então, ela bateu a porta, falou, olha, a Raquel pediu para que eu viesse aqui, para que visse. E ele começou a gritar. Get out! Eu não quero você aqui, sai daqui. Enfim. E fechou a porta, bateu a porta na cara dela. E aí, a Júlia, nesse momento, ela se aproximou da janela. Porque tem uma janela muito grande, assim, do lado da porta. Com os olhinhos bem tristes, segundo ela, bastante assustada, porque ele estava gritando muito, assim. E aí, como a porta estava fechada, ela disse que se abaixou e falou com ela, olha, sua mamãe te ama muito. E quando ela disse isso, ela arregalou os olhos para mim, né? Acho que porque ouviu mamãe e ouviu português, ela se assustou. E ali, naquele momento, ele abriu a porta, apontou o celular para ela e disse, eu vou chamar a polícia, sai daqui, eu não quero você aqui. A Júlia é mais velha. A Júlia é mais velha, é. Então, não foi possível. Essas foram as minhas tentativas. O mais próximo que eu consegui chegar delas, assim, de ter alguma notícia. E, enfim, vão pedir também que a embaixada entrasse em contato. A gente tem a Convenção de Viena também que fala, porque são nacionais brasileiras também. Então, deveriam ser protegidas. Tentaram entrar em contato com ele. Ele bloqueou a embaixada, não atendeu, enfim. E pode. Parece que ele faz o que quer. Elas estão na escola. A gente não sabe nada delas. Se elas estão vacinadas, se elas estão na escola, se elas estão saindo de casa. Eu teria direito. São questionamentos, assim, muito complicados. São direitos que ele está privando, né? Porque é um direito meu também de ter acesso. Na verdade, nem um direito meu. Eu costumo dizer que é um direito delas, né? A criança tem o direito de ter acesso à mãe, à família materna. Enfim, todos os vínculos que elas têm, né? De vida, de infância, estão sendo privados por ele, né? E, assim, contato a esse acesso, não. O que eu costumo dizer para as pessoas que sempre me perguntam, as pessoas se preocupam muito, né? Eu digo assim, sempre me perguntam, será que a vizinha não viu? Será que alguém não pode seguir? Será que alguém não vai na escola para poder ver? E, assim, teoricamente, se eu falar isso aqui, não estou dizendo que eu estou fazendo isso. Mas, se eu falar isso aqui, me prejudica. Porque a pessoa que estaria me dando essas informações estaria sendo prejudicada. E eu não poderia vir aqui e falar, ah, gente, que ótimo, vamos mandar seguir ele. Até porque tem advogados vendo. E isso não seria correto perante a justiça. Ele não está sendo, desculpa te cortar, ele não está sendo correto. Você não pode deixar de ser. Não. Entendeu? Ele não é correto. Exatamente. Mas, se você deixar de ser o correto do seguinte sentido, estou falando moral, do sentido legal, só vai te prejudicar. Exatamente. Não tem outro caminho se não te prejudicar em cima disso. É muito difícil, porque a gente, assim, eu como mãe, a gente quer, por mim, chegar lá e gritar na frente da casa. Você teve vontade de pegar um avião e ir lá? Você não pode. Não faça isso. Não pode? Não, se ela fizer isso, vai... Ela pode ser presa, inclusive. É. Você quer falar disso agora? Podemos começar, né? Porque isso tem a ver com o começo. Ah, entendi. Então, daí a gente vai lá para... É isso que você quer falar? Como que essa história começa? Começar por onde? É isso que você quer falar? 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 É isso que você quer falar?